Uou! Seja bem-vindo ao Missão Musical, esse canal que bem que te quer, amiguinho. Eu sou o Gabriel Camargo, consultor e manager artístico, e a missão de hoje é fazermos essa análise, esse react de Nem o Mar de Jade Baraldo. Jabá! Momento, Jabá, vamos falar de dois desafios que temos aqui. Temos duas metas para o fim deste ano. Primeira meta é chegarmos a um milhão de amiguinhos aqui no canal, aqui no Missão, fazendo parte dessa bagaça aqui. Então compartilha com alguém aí o canal, se inscreve, enfim. E o segundo desafio, sabe qual é? O segundo desafio é me engordar e emagrecer o Luke. Pois é, e temos uma... E temos uma parceira que falou, vamos aí que a gente tá junto então, que é a BPM Academia, que tem um link, vai lá pra você conhecer. Se você é de Ribeirão e região aí, não sei em quantas cidades eles estão, mas vamos ver se eles conseguem emagrecer o Luke e me engordar um pouquinho. Então, amiguinho, se você também já ficou a ver na views aí na sua vida, já deixa seu like e bora ver esse react, porque, você já sabe, aqui Missão Dada é Missão Curtida. Timbragem pop, hein? Gostei dessa matéria, hein? Show, né? Caralho, olha esse cromatismo, Fonza. Ouça, ouça isso. Você também tá ouvindo, amiguinho? Olha que lindo. Coisa top, cara. Muito sensual. Cara, muito legal o clipe e o arranjo, já começou com aquela batera não convencional, essa caixa, bala de snare, né, que eles falam, caixa mais grave, esse som de batera não convencional, eu já gostei pra caramba. E uma curiosidade que eu achei, pelo menos, ela de cabeça pra baixo parece a Isis Valverde, né, cara? Cara, eu nunca vi a Isis Valverde de cabeça pra baixo. Não, mas ela parece a Isis Valverde sem estar de cabeça pra baixo. What the fuck? Que que esse Fonzari tomou, cara? Ex-Ilusões de Fábio Fonzari. Duas coisas que eu achei legais. Primeiro, que ela tá muito sensual, uma postura muito sensual, muito, muito mulher, assim, e com uma presença. Sobretudo artistas que tão começando, tem dificuldade em olhar pra câmera, em encarar, em ter essa presença. E ela parece ser bem novinha, né, cara? Sim, cara, ela tem um rosto de menina, mas uma puta postura de mulher, assim, sabe? Olha esse bumbo, cara! O que você deixou em mim, o que você deixou em mim Por onde eu, onde, aonde eu vá Eu vou te levar, eu vou te levar Se eu conseguisse te falar que nem uma Vou te levar o que você deixou em mim O que você deixou em mim Por onde, aonde eu vá Eu vou te levar, eu vou te levar E eu senti o timbre, cara, dela, a voz dela Combinando muito, muito, muito com o pop, sabe? Muito legal, o arranjo todo, assim, tá tudo combinando A voz dela, o arranjo, uma pegada meio soa, né, cara? É, uma pegada soa, eu curti É, meio... E o timbre dela é power, né? Sim, no começo, cara, o timbre dela Olha que ela chega ali, meio que em belting ali Me lembrou um pouco o Demi, cara Essa pegada mais recente da Demi Lovato E você, amiguinho? Você acha que a voz dela tá combinando com o arranjo? Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Deixa outros links de outras músicas dela também Pra gente ouvir Mas, cara, curti pra caralho Muito bem produzido, hein? Muito bem produzido Você viu as cordas que tem ali na... Sim O violino? Quem produziu, vocês sabem? Não sei É você que produziu? Comenta aqui embaixo Porque a gente não te conhece, hein? E uma coisa que eu achei massa, cara Eu achei bem produzido Não só a parte de áudio Mas o conceito artístico, cara Sim Esse aqui agradou a nós três hoje Então o conceito aqui eu achei muito top O Fonz achou a parte musical muito show E, Luque, você achou a parte visual boa? Demais E o que você falou de conceito O estilo de clipe, fotografia e coloração Tá muito no conceito Parece que limpou O estilo de vídeo De coloração De fotografia Com o estilo musical Com a voz dela Com a letra pra escritura Sim Tá muito bom, velho Muito bom Esse acho que é o primeiro, né? Que é o Naimidade É verdade, cara Esse aqui Não, tiveram outros que a gente achou massa também Mas acho que esse De 100% Mas sempre tinha alguma coisinha Esse até agora a gente não achou que desagradou Esse aqui tá bem Teve alguma coisa que te desagradou nesse clipe, amiguinho? Ô, amiguinha, comenta aqui embaixo Teve uma que me desagradou O quê? Essa parte do Iê, Iê Eu não gostei do Iê, Iê Que ela faz ali Tá errado o Iê, Iê A sua mão percorre por todo o meu corpo Pus em meu ventre, incendei a minha alma Acelera todas as funções do meu corpo Você partiu e me deixou a ver navios Claro que chorei quando entrei num ar Sem ar Ela me lembrou um pouco a Peach, cara Talvez, não sei se é maquiagem, não sei o quê Eu achei ela com uma beleza muito exótica É meio fora do padrão que se tem, assim Tipo, sabe? De, ah, tem que ser assim Loira gostosona, blá, 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 blá Na minha percepção, a beleza dela Tá num conjunto muito forte de Atitude, postura dentro do clipe, da proposta Com, de fato, os traços dela Fonza, você viu isso aqui no arranjo, cara? Olha que lindo Uma coisa muito louca de falar é que geralmente quem tá começando a produzir Falando agora de produtor musical Geralmente os caras começam a socar coisa da compal E às vezes não entendem que menos é mais Nesse caso aí, por exemplo, menos Total Foi muito mais Sim, e assim, você vê que é um arranjo que não tá poluído É minimalista, mas veste muito bem a música Show, veste muito bem Tanto em questão de timbragens, não tem mil instrumentos aqui É claro que tem situações que cabe isso Ele trabalhou os contrastes muito bem Os timbres, os instrumentos As coisas que estão em evidência nas horas certas Eu achei que ele foi bem Não sei, eu vou ver depois quem produziu Será que é brasileiro? Eu interessei Eu achei uma linguagem Não achei essa linguagem brasileira, cara Também, eu acho que não é brasileira Se for alguém brasileiro que produziu Acredito eu que é uma pessoa que tem influências de fora, sabe? Outra coisa louca Olha só esse lance do contraste que você falou Tá rolando ali a música E de repente tem um efeito E entra o silêncio, cara E as dinâmicas, né? Exatamente E às vezes, assim A galera, quem tá produzindo Começando, não entende que o silêncio é música Olha que massa Essa ausência pra depois voltar com uma pegada um pouquinho mais interessante, ó Sem pedaço Sem pedaço Sem pedaço Se eu pudesse te falar Que nenhuma Vou te levar O que você deixou em mim O que você deixou em mim Por onde eu ande Aonde eu vá Eu vou te levar Eu vou te, eu vou te levar Se eu conseguisse te falar Que nenhuma Vou te levar O que você deixou em mim O que você deixou em mim Por onde, onde, aonde eu vá Eu vou te levar Eu vou te, eu vou te levar Fonza Olha que, olha que Look, se liga também Olha que massa A gente tá falando dela tá sensual E não vulgar Se bem que vulgar acho que é algo subjetivo, né? Cada um pensa uma coisa sobre Mas, olha que louco Ela apareceu de lingerie Ela apareceu na banheira E tipo, olha isso Olha esse figurino E olha que louco Você sabe por que que esse vestido É sensual, Fonza? Toda roupa Que ela tem uma simetria Onde há e não há roupa Ela sugere Inconscientemente Que a roupa tá saindo O fato de ter Uma perna descoberta E outra coberta Inconscientemente É como se a gente percebesse Que ela tá tirando a roupa Amiguinha, você Ô amiguinho Você também manja de moda Você também não, né? Porque eu não manjo Bosta nenhuma de moda Ninguém manja de moda Precisamos de você Comenta aqui embaixo Explica melhor pra gente Esse lance aí Do figurino Que é bem legal Sério? Cara, eu tô curtindo As vozes No fundo É isso aí, amiguinho Aqui tem o link também Lá do canal da Jade Gente, vai lá Se inscreve no canal dela E dá uma força E a gente vai começar A trazer alguns artistas Que não são tão estourados Porque a galera tem pedido Então vamos dar esse apoio E se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder Mais nenhum react Nenhum outro vídeo Comenta aqui embaixo Compartilha com um amigo Teu amigo Você gostaria que visse isso Vai lá Manda pra ele Um amiguinho Uma amiguinha E vamos chegar a um milhão E emagrecer o look E me engordar Nos desafios de 2018 E é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Valeu Três palavras pra essa música Muito show Que delícia De música Eu só não vi o Neymar Porque a música é pro Neymar E aí E aí E aí